Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, vou fazer um vídeo bem especial para vocês aqui. Quero fazer alguma pergunta aqui de início. Você sabe o que é semente crioula? Se não saber, curte o vídeo aí e não perde nem o segundo dele, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui sobre a semente crioula e vou também mostrar para vocês a semente que a gente tem aqui, pessoal. Está chegando a hora de plantar, né? A gente está arrumando a terra aí. Começou a chover já, graças a Deus. A gente está esperando a terra ficar bem molhada, pessoal, para a gente começar a plantar, né? Com fé em Deus, logo vai ter bastante fartura aqui, pessoal. Então, vou começar aqui o vídeo falando para vocês aí o que é semente crioula, né? Semente crioula, pessoal, é aquela semente que ela é passada de geração para geração, né? Ela fica aí na família durante muito tempo, né? A gente vai plantando, tira novos frutos de novo, né? Tira a semente desses frutos aí e a gente vai guardando, pessoal. Porque essa semente, ela vai se adaptando, né? Com o clima, com o solo, né? Da região da gente, né? Então, essa semente, ela vai cada vez produzir mais, pessoal. A gente tem que ter um cuidado muito grande, né? A gente que é agricultor tem a responsabilidade de ser o guardião dessa semente, pessoal. Guardar essa semente para a gente sempre ter semente para plantar de novo. É a mesma coisa de minha mãe ter um conhecimento, pessoal. Ela passar para mim e eu passar para o meu filho. É quase a mesma coisa com a semente, pessoal, né? Ela vai se adaptando aí com o solo, pessoal, como eu falei para vocês, né? E ela vai passando aí para as novas sementes de novo, pessoal. Por isso que é importante a gente guardar para plantar sempre dessa semente aí, tá certo, pessoal? Eu consegui aqui muitas sementes de crioula aqui em Brumado, pessoal. A gente foi em uma feira de sementes lá, né? A gente conseguiu muitas sementes de crioula lá, né? A gente tem uma variedade grande de sementes aí. Tem algumas que já está adaptada ao solo da gente aqui, né? Como milho mesmo, pessoal. A gente tem um milho bem bonito aí que a gente conseguiu lá em Brumado, né? E aí eu já tenho aqui um tempo bom aqui com o solo, pessoal. Ele já está bem adaptado com a gente aqui, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aí, né? As sementes crioula que a gente tem aqui. Uma parte delas aí, pessoal. A gente tem mais variedades aí, mais cores, né? Mas uma parte boa delas estão ali. Vou mostrar para vocês aí no vídeo agora, tá certo, pessoal? Aproveitar e pedir para você que não é inscrito ainda para se inscrever. Deixar o like e compartilhar se puder também, tá? Vamos seguir com o vídeo aí. Ó, pessoal. Eu separei aqui algumas sementes aqui, pessoal. Para mostrar para vocês aí, né? A quantidade de sementes que a gente tem aqui. Tem mais algumas ainda que não está aqui, pessoal. Mas a maioria está aqui, né? Ainda tem andu, né? Que tem muito pé de andu aqui. Talvez esse ano a gente não vai plantar mais, né? Porque ele sempre vai se renovando, pessoal, né? Ele torna a brotar de novo mais vezes, né? Então esse ano talvez a gente não plante andu aqui embaixo, né? Aqui em cima não, né? Talvez na roça de lá de baixo, tá? Aí eu não vou mostrar o andu para vocês não aqui, não. Mas tem uma quantidade grande de sementes aqui, né? Aí eu vou aproveitar e mostrar para vocês aqui. Primeiro, pessoal, tem o milho aqui, né? A gente tem essas três variedades de milho aqui, né? Na verdade, esse aqui, pessoal, provavelmente é a mistura desses dois, né? Deu um milho assim um pouco pintado, né? Então tem... E a gente tem essas três cores aqui agora, né? Esse aqui ficou meio vermelho pintado, né? Bem vermelho aqui, pessoal. E tem esse amarelo mesmo, né? Esses três milhos que a gente está tendo aqui para plantar. O milho aí, pessoal, a gente come a espiga, né? Dá para galinha também, se quiser, né? Para porco e tudo, né? E a gente pode fazer o mingau, né? Faz aí. Tem receita no canal aí sobre... Usando o milho, né, pessoal? Então vocês já viram aí. A gente gosta muito de plantar o milho aqui. Aqui, pessoal, tem o feijão... Feijão catador, né? Esse aqui é o feijão catador da gente aqui, pessoal. Nós temos mais cores também. É que nem eu falei para vocês. Então todas as sementes da gente não estão aqui, não, né? Mas tem algumas aqui. Esse aqui, pessoal, na hora que ele está verde, ele fica... Quando ele está maduro, na verdade, ele fica verdinho, né? Então ele tem uma cor bonita, pessoal. A gente vende também aqui, né? Então a gente separou esse ano aqui só essas cores aqui, pessoal. Porque fica verde na hora que está maduro, né? Ele não fica... O vermelho fica assim com uma cor meio amarelada, né? A gente tem do vermelho aqui, mas quando ele está maduro, ele fica meio amarelado, pessoal. Ele só fica vermelho quando ele está seco, né? E aí para vender, ele fica assim uma cor meio estranha, né? Então a gente tem mais esse aqui. Separou mais dessas cores assim, pessoal. Mais bege aqui, né? Tem um meio escurinho aqui. Então a gente planta muito feijão catador aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Tem as abóboras também, pessoal. A gente tem aqui. Esse ano a gente não conseguiu separar, pessoal. A abóbora ainda, né? A gente ia separar, mas esse ano a gente não conseguiu separar. Está tudo misturado aqui, pessoal. Só tem essa que é uma pequenininha. Ela é pequena. Acho que é essa aqui. Não, essa daqui, ó. Só essa que está separada, pessoal. Porque ela é pequena, né? Mas as outras, aquelas grandes que deram aqui esse ano passado, né? A gente não conseguiu separar, né? Está tudo misturado aqui. Amanhã pegou e misturou. A gente tem todos misturados aqui. Aí está tudo aqui, pessoal. Para a gente plantar esse ano. E aí nós vamos tentar separar, né? Pela qualidade da abóbora ali, pessoal. Todas são abóboras boas para comer, né? O cortado, o comer maduro também, né? Só que eu falo assim. A gente vai separar pela espécie dela ali, né, pessoal? Para a gente plantar separado se quiser também. Aqui também tem essa aqui. Essa aqui é jacarezinho, pessoal. Essa está separada, né? É aquela jacarezinha que ela tem as pintinhas, né? Quando ela fica mais madura, ela fica tipo uns caroços, né? Essa aqui está separada. Agora as outras estão tudo misturadas. Aquelas que vocês viram aí, né? Nas fotos estão tudo misturadas. Aqui também tem melancia, pessoal. Melancia a gente tem semente aqui que nós ganhamos, né? Essa semente aqui a gente ganhou. E essa aqui já tinha um pouquinho aqui também. É muita semente aqui, pessoal. A gente não usa tudo mesmo, não, né? Planta mais ponto, tá? A gente tem aqui semente de melancia e também é misturada, pessoal. Aqui a gente tem fava também, pessoal. A gente também tem várias cores, né? Tem vários tamanhos também. Essa aqui é uma fava mais grande. A gente planta ela no pé da cerca, pessoal. Então planta junto com milho, né? Ó, pessoal. Essa aqui é uma fava mais grande. Olha só o tamanho dos caroços, né? Dá uns caroços bem grandão. Deixa eu pegar no dedo assim pra vocês verem. Os caroços bem graúdos, pessoal. É... E aí tem dessa qualidade de fava e tem mais outras cores, né? Tem branca, tem... Tem vermelha, tem preta. Tudo quanto é fava a gente tem aqui, pessoal. Pessoal, eu separei também um pouco de surgo, né? Pra plantar esse ano de novo. Esse surgo aqui eu já mostrei pra vocês, né? Pode dar pra galinha, pode fazer ração pra animal, né, pessoal? Fazer silagem, né? Então eu separo um pouquinho que eu sempre planto, pessoal. Dentro do galinheiro mesmo, né? Na hora que começa o chuveiro a gente samia lá dentro pra depois que nascer as galinhas comer, pessoal. É muito bom, né? E lá perto da pia, né, no quintalzinho lá no fundo de casa tem uns pés grandes lá também pra gente sempre ter semente, né? Aí eu tenho aqui de três tipos aqui, pessoal. Tem um que ele é a bolotinha mais branco, né? Mais claro. Tem o preto dele também. E tem um aqui que é mais compridinho, pessoal. Também parece alpiste, né? Tá aqui também. Ó, pessoal, a gente tem muita momona aqui também, né? A gente planta também porque ela dá pra fazer aquele óleo, né? É. E aí a gente planta bastante dela aqui também. Eu tenho umas três qualidades aqui dela, né? Tá tudo aqui. Olha só a quantidade que tem pra plantar. E já tem pés aí plantado já também, né? Pessoal, esse ano eu separei também pra plantar aqui, ó. Aquele machixe, pessoal. Machixe de Europa, né? Além daquele outro rasteiro também a gente vai plantar. Só que esse aqui é aquele machixe de Europa, pessoal. Fofo, né? É ele grandão que a gente fez recheado naquele dia. E a gente vai plantar aqui aproveitando a chuva, pessoal. Porque a gente não tem dele plantado aqui em casa, não. Aí a gente vai aproveitar agora a chuva pra plantar dele também, né? É muito gostoso, pessoal. Pode comer o cortado puro ou então o recheado que a gente fez naquele dia lá. Ó, pessoal. Nessas garrafinhas aqui, ó. A gente tem também cabaça doce. Talvez vocês não conheçam, né? No ano passado a gente não plantou dela aqui, né, pessoal? Mas no outro ano a gente tinha bastante dela aqui também. É a cabaça doce. Ela é comprida, pessoal. Bem grande, né? Alguns de vocês podem ser que conhecem, né? Ela é bem grande e a gente faz cortado com ela também. E tem o cachixe também, pessoal. Que o nome mesmo é cachi, né? Só que nós falamos aqui cachixe, tá? A gente tem dele aqui também, pessoal. E tem uma aqui que, se eu não me engano, é aquela cabaça marromada. Largosa, né, pessoal? Que é pra fazer eco e essas coisas assim. Mas a gente tem aqui o cachixe que eu falei pra vocês, né? E tem também a cabaça doce aqui, ó. Que é pra fazer cortado. Ela é comestível, né? Ela é conhecida também como cabaça d'água, pessoal. Eu vou procurar uma foto que eu tenho aí pra vocês verem da outra vez que deu ali. Cada uma cabaça, pessoal. Bem grande mesmo. Aí a gente come ela também, né? Aí esse ano a gente vai plantar também. Ó, pessoal. Aqui, ó. A gente tem uns tipos de feijões aqui que é pra adubar a terra, pessoal. Ela é plantada como corretivo de solo, né? Esse aqui ele dá rama, pessoal. Ele é enramado. A gente planta na cerca pra ele enramar, né? Ou pode plantar no chão também. E esse aqui ele já dá o pezinho de feijão mesmo. Ele dá uma vagem muito grande, pessoal. Pra vocês terem ideia, o caroço, né? Vocês veem que é bem grande. Na hora que planta, que ele incha pra nascer, pessoal. Fica um trem de outro mundo mesmo. É bem grande esse caroço, né? Não vai nem querer sair fácil aqui, ó. É bem grandão esse caroço, pessoal. Agora, a gente não come ele assim, não. De costume aqui mesmo. A gente nunca comeu, pessoal. Porque se a gente usar muito, né? Comer muito, ele desregula um pouco o intestino, né? Se é que vocês me entendem. Então, a gente nunca comeu aqui, pessoal. A gente tem um pouco de receio de comer, né? Mas eu planto bastante dele, né? Porque é... Bastante não, pessoal. Eu planto só pra manter a semente aqui, pra gente não perder, né? Porque futuramente, na hora que a gente for plantar em algumas áreas aí, né? Ele é o seguinte. A gente planta ele num lugar. Na hora que os pés estão bem grandes, pessoal. Começando a florar, né? Começando a dar aquelas bajas. A gente vem, corta tudo, né? E mistura ele na terra, pessoal. Pra ele adubar. As sementes dele nascem bem rápido, né? Ela incha rapidinho e nasce. Quando ele tá grande, igual eu falei, a gente corta, mistura na terra. Então, ele vai servir de corretivo e também de adubação aí pro solo, né, pessoal? Serve de cobertura também, né? A gente planta ele numa quantidade bem grande, né? E aí, a gente vai plantar dele de novo aqui esse ano. Já tem as sementes aqui, mas é do ano passado. Então, a gente planta um pouquinho pra tornar a tirar de novo, né? Pra não perder a semente dele aí, pessoal. Ó, pessoal. Aqui também tem um mangalô, pessoal. Ele é... É quase uma espécie de fava também, né? A gente come ele misturado com fava, né? Ele só não é bom pra comer, pessoal. Ele depois de seco, assim, ó. Porque ele não cozinha fácil, não. Agora ele madura, é bem rapidinho pra cozinhar, né? A gente pode comer só ele puro também. Então, igual fava, né? Ele tem várias cores, pessoal. Aqui a gente tem dessa cor aqui, né? Mas amanhã consegui um meio vermelho rajado lá, né? Eu até tenho semente ali, mas eu acabei não mostrando aqui pra vocês também, né? Aí ele também tem... Eu vou plantar dele aqui esse ano de novo, pessoal. A gente planta na cerca pra enramar, né? Ele dá igual fava. Quando ele tá maduro, a gente faz a farofa também, né? Aí tiramos um pouquinho aqui pra plantar esse ano. E é isso aí, pessoal. Mostrei aqui algumas sementes que a gente tem aqui, né? E tem um pouco mais ainda, pessoal. Porque não tá aqui, né? Que eu falei pra vocês, eu não mostrei aqui. Mas são variedades, né? Igual a fava. Eu falei pra vocês que a gente tem mais cores, né? Tem mais cores daqui do mangalô, essas coisas assim. Então eu não mostrei todas aqui, né? Mas uma boa parte tá aqui, pessoal. Principalmente o feijão que a gente planta mais aqui é o feijão, né? A gente planta em quantidade maior, né? Tem a maniva também que a gente tira pra plantar de novo, né? A gente tira a maniva da mandioca e torna pra plantar de novo, né? Mas o principal que a gente planta aqui é o feijão, pessoal. Porque a gente come, né? A gente come aqui mais maduro. Ele mais é maduro, né? A gente não gosta muito de comer ele seco. De juntar pra comer seco, não. A gente come mais maduro. E a gente também vende, pessoal, né? A gente leva pra feira, né? Pra vender. É um feijão muito gostoso, pessoal. Pra comer farofa, principalmente, né? Aí é bom demais. Pra quem gosta de farinha, não tem melhor, não. É isso aí. A gente armazena cinco garrafas, né, pessoal? Pra durar tempo. Esse milho aqui, ele tava na palha, pessoal. A gente tirou esses dias da palha, né? Então ele tá bem sequinho, ele fica conservado na palha também. A gente coloca num lugar bem seco pra não molhar, né? Na palha, pessoal. Ele conserva um pouco de tempo, né? Tem gente que costuma fazer o paiol, né? Pra guardar o milho. Aqui a gente não faz, pessoal. Porque nós não colhe milho aqui em quantidade grande, não, né? O milho é mais pouco. A gente vai comendo ele maduro. Vai fazendo as coisas, né? Faz mingau. Faz aça pra comer ele inteiro, né? E assim vai, pessoal. Aí a quantidade que fica mais pouca. A gente nem fica em quantidade pra dar animal, não. Só quando a gente separa alguns que é pra plantar e os que não tão bom, aí o restante a gente dá pros bichos, né? Dá pras galinhas. Mas a quantidade fica pouca mesmo, né? Pouquinho, né? E o restante a gente armazena tudo em garrafa, igual vocês tão vendo aqui, pessoal. No máximo assim na latinha, né? Bem tampadinha, pessoal. Ela fica um tempo bom aqui, né? Bem conservada. Se furar, pessoal, aí acontece de dar algum gurgulho, né, pessoal? Que fura a semente aí. Aí ela vai se perder. Não vai servir pra nascer, não. Então a gente tem que deixar na garrafa bem tampada, pessoal. Num lugar mais escuro, né? E ter cuidado pra nenhum rato, alguma coisa assim, não furar a garrafa, né? Teve uma vez que a gente perdeu aqui uma quantidade de fava, pessoal. De uma fava bem boa que a gente tem aqui. Aqui tem um pouquinho dela misturada aqui, ó. E aí tem alguns pés aqui. A gente tá tirando de novo a semente dela, né? É uma fava bem gostosa, pessoal. Muito boa ela, né? Ela cozinha bem rápido também. E a manhã gosta muito. Ela comprou essa fava em Vitória da Conquista, né? E aí tinha muita dela aqui. A gente tirou uma garrafa do tamanho dessa aqui, de 5 litros, né? Cheia, pessoal. E aí a gente colocou lá dentro de casa pra escorar a porta. Aí é só pra vocês verem. Aí ficava. Arrasta pra lá, arrasta pra cá. Aí a gente não percebeu, mas a garrafa furou tudo embaixo assim, né? Quando a gente foi ver, já tinha entrado gurgulho e acabou com a semente de tempo, pessoal. Aí ficou, né? Alguns pés que tinha, a gente foi recuperando de novo, né? Aí tem uma quantidade, um pouquinho aqui. E amanhã já separou um pouquinho pra gente tornar a plantar de novo, né? Pra não perder, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com a semente, né? Senão a gente pode perder e ficar sempre pro outro ano aí. Ó, pessoal. Então é isso daí. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá bom? Daqui a um tempo a gente vai ter bastante sementes aí, pessoal. Pra quem quiser também, né? A gente vai enviar sementes aí, com fé em Deus. Já enviei algumas sementes aí, pessoal. Pra quem me pediu, né? Sementes de feijão, de abóbora também. Tem pessoas que me pediu, a gente ficou devendo ainda, porque eu não consegui separar sementes de abóbora, que nem eu falei no vídeo aí, pessoal. Não deu pra gente separar mesmo, né? Só tem a abóbora jacarezinho que a gente separou dela aí. Mas eu não consegui separar todas aquelas que deu aqui daquela vez, pessoal, né? Cada abóbora é maior que a outra aí, vocês viram, né? Mas a gente tem elas aí misturadas, né? Nesse ano, se a gente conseguir produzir aí numa quantidade boa, que dá pra separar direitinho, pessoal, né? A gente tentar tirar uma foto e colar na garrafa pra saber qual que é qual, aí vai ficar melhor ainda, tá bom? É. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Quero agradecer muito vocês aí, tá? Pedir pra quem não conheceu, que saber de alguém que não conhece, que é semente crioula, compartilha esse vídeo com essa pessoa aí. Mostra aí um pouquinho da roça da gente aqui, pessoal, tá certo? Como é o costume da gente de plantar e de guardar sementes aqui, tá certo? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e fiquem todos com Deus.